Gente, eu assisti Pinóquio. E aí, pessoas não, pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, ainda tô de pijama, tô emocionado, eu tô aqui com o nariz chorado, o olho lacrimejado, chorei mesmo, chorei mesmo, 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 mesmo. A história do Pinóquio eu não vou repetir aqui, porque você já conhece desde que o mundo é mundo. Acho que toda criança já pagou a cadeira de história de Pinóquio, é, na escola, em casa, mãe, pai, avô, professor, por quê? Porque é aquela história que a criança não pode mentir que o nariz cresce, você já deve ter testado pra ver se o nariz cresceu ou não, eu tenho certeza disso. Se o nariz não cresceu, você se decepcionou, mas conheceu a história desse menino de madeira que a consciência é um grilo. E muitos das pessoas que estão vendo aqui agora esse vídeo já devem ter assistido até a versão da Disney em desenho do Pinóquio. Versão essa que eu assisti, reassisti, reassisti e assisti de novo, e assisti até agora um dia desse. Por quê? Porque o filme live action tá chegando desde o dia 8 aí no Disney Plus, esse dia 8 maravilhoso que trouxe tanta coisa boa no Disney Plus, mas outras eu falarei depois, agora é Pinóquio. Eu assisti de novo, assisti de novo, matei minha saudade do Pinóquio, as musiquinhas e tudo mais, e gosto muito daquela versão 2D de desenho, que é clássica, antiga pra caramba. E desde pequeno eu sonhava em ver aquela estética num live action, porque já tiveram outros live actions aí do Pinóquio. Mas com aquele tipo de roupa, com aquele gepeto, bochechudinho, cabelinho branco, aquela estética não tinha. E a Disney fez agora. E cara, ficou muito bom, muito próximo ao do desenho, é uma adaptação, lógico que vão ter algumas mudanças, mas ficou incrível, principalmente o gepeto do Tom Hanks. Tom Hanks é bom em tudo que faz, né? O cara manda bem em tudo, aí faz um gepeto daquele. Sai de um cara do lado do Elvis, aí vem pra um gepeto e sabe lá, Deus, o que é que ele vai trazer aí daqui a pouco. Mas o filme é maravilhoso. Também não posso desmerecer o trabalho de todos os outros, desde as pessoas que aparecem lá em carne e osso, como também aquelas que só aparece sua voz ou sua interpretação dentro de um boneco CGI, gerado por computador. Mas isso é muito incrível. Se você não assistiu ainda, você tem que assistir, tá disponível no Disney Plus. E é muito bom. Você já conhece a história, como eu já falei. E agora vai conhecer essa versão esteticamente linda. Linda, linda, linda. Eu não sei mais o que falar disso, não. É só dizer a você que assista, não minta. Pega aí e usa a tua consciência da maneira certa, porque ela sempre vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Porque às vezes a pessoa faz o que é errado, sabendo que está errado. Porque a consciência avisou no teu pezinho do ouvido. O grilinho ficou aqui, e você não escutou. É uma das grandes mensagens que tem ali naquele filme, naquela história. E como eu já disse, você já conhece. Vai lá assistir, depois faz o resto aí que você já sabe, quer curtir, compartilhar e essas coisas. Tchau! Vou dormir.